E aí beleza, estamos em um mundo diferente de todos, cheios de mistérios e perigos nos mares. E nesses mares estão aqueles que vivem de acordo com suas próprias regras, conhecido como os piratas, na busca incansável de aventuras e riquezas. E há 22 anos atrás, em Logital, uma multidão esperava pela execução de Gold Roger, o rei dos piratas, condenado à morte pelos crimes de pirataria. Só que ele tinha conquistado um enorme tesouro, e antes de ser executado, disse a todos que se quisessem riquezas, fama e poder, no tesouro dele, estava tudo que esse mundo poderia lhe dar. E era de quem o encontrar, sendo executado na sequência, e a multidão polvorosa saiu para os mares atrás do tesouro. Começando assim a grande era dos piratas, onde todos agora queriam achar o famoso tesouro de One Piece. Ok, agora em dias atuais, no mar azul oriental, em um pequeno bote furado de madeira, conhecemos ele, Monkey Day Luffy. Um garoto que não sabia nadar, mas estava em uma jornada de encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas ele precisava de uma tripulação para isso, contando para um pássaro mensageiro. Perguntando se ele não queria se juntar, mas parece que não, e o bote afundou. E ele teve que entrar dentro de um barril, indo parar em uma batalha de canhões da pirata Alvida. Procurada viva ou morta pela recompensa de 5 mil berres, estava saqueando um pequeno navio. De uma forma bem violenta, por sinal, e o barril de Luffy acabou indo parar nesse navio. Ela, por sua vez, estava procurando o famoso caçador de piratas Roro no Azoro, e ela sabia que ele já esteve naquele navio. Porém, um tripulante disse que ele foi parar na Ilha Sixes, e ele tinha uma lista de piratas que estava caçando, mas segundo o marinheiro, ela não estava nela. Irritada, Alvida matou o coitado, e na sequência mandou Colby limpar a bagunça, e ela gostava de ser bajulada. E foi o mesmo Colby que encontrou Luffy saindo de um barril na dispensa, que pediu para Colby ficar quieto. Que estava tudo bem, ele não iria fazer mal, e só estava morrendo de fome. E segundo Colby, a capitã Alvida não deixava ninguém comer antes dela, pois ela era a dona do navio e a capitã dos piratas Alvida. Luffy também disse que era um pirata, mas para Colby ele não parecia. Os piratas eram asquerosos e ele detestava piratas, mas Luffy disse que era diferente. Contando a história de quando era um garotinho de apenas 10 anos, e sempre esperava um pirata chamado Shanks voltar à Ilha Fuxa. Que era um cara gente boa, porém pirata, que saqueava e roubava, e Luffy queria ser um pirata também. Mas Shanks sempre o encorajava para não ser, passando o aviso que era perigoso demais. E ele poderia se machucar, e para ser pirata teria que ter coragem. Então para mostrar que era corajoso, pegou uma faca, e queria mostrar para Shanks que não tinha medo de se machucar. Fazendo aquela cicatriz em seu rosto. Eu não tenho medo de me machucar, e eu vou te provar. Cario, moleque do c... Ele disse a Colby que só fez aquilo para provar que tinha capacidade de ser um pirata, mas seu objetivo agora era achar o One Piece. E assim que montasse sua tripulação, iria para Grand Light, encontrar o tesouro, que segundo Colby era o lugar mais perigoso do Sétimo Arte, e as ondas e feras marinhas iriam devorá-lo. Só que para Luffy parecia divertido. Então Colby o ajudaria a sair do navio. Só que desastrado, acabou fazendo barulho e acordando todo mundo. E a capitã Alvida já achou que Colby estava o traindo, e trouxe um caçador de recompensas. Mas Luffy disse o seu nome, e que se tornaria o rei dos piratas um dia. E claro que ela caiu na gargalhada. Pois segundo Alvida, ela era a capitã mais forte do mundo, e queria que Colby repetisse isso. Porém Luffy não deixou, pois Colby agora era independente, e que Alvida era cruel e burra, igual uma marmota. Nesse momento ela queria atacá-lo, só que Luffy era ágil, e salvou o garoto, fora que quando começaram a atacá-lo, seu corpo era feito de borracha. E ele podia se esticar todo, e assim começou a mostrar seus poderes e habilidades, para esquivar e fugir de Alvida. E ela mesmo estava destruindo seu navio, e mais uma vez Luffy impediu que ela atacasse Colby. Fazendo o gomo-gomo no pistol, que é um super soco, e enviou ela para longe. E ninguém mais da tripulação queria atacá-lo, e junto com Colby saíram daquele barco. Já na Ilha Six, o famoso caçador de piratas, Rohonua Zoro, acendia duas velas para pessoas que ele conheceu, e um assassino chamado Mr. Seven estava seguindo ele há três dias. Então, conversando com Zoro, disse que era de uma organização chamada Baroque Works, que gostaria de contratar sua técnica única, e ele seria um dos assassinos dela. Mas ele não estava interessado em entrar para a organização nenhuma, e nem ter uma tatuagem na cara. Com isso, o assassino se sentiu ofendido, e queria lutar com Zoro pela sua ofensa, só que ele era um excelente espadachim. Extremamente habilidoso, e o Mr. Seven não teve nem chances contra Zoro, que o partiu no meio. Já Luffy contou como ganhou seus poderes, de se esticar e tudo mais, que depois de Shanks costurar sua cicatriz, estava furioso por não aceitarem como pirata. Mas no meio do tesouro de Shanks, ele achou uma caixa, e nela uma fruta. E como estava com fome, devorou ela inteira. E no bar, um cara querendo beber com sua equipe, ficou provocando Shanks, quebrando uma garrafa e querendo brigar com ele. Mas Shanks sábio não fez nada, apenas ignorou e limpou a bagunça, e ele foi embora. Só que pra Luffy aquilo era uma ofensa, e ele teria que sim encher o cara de porrada. Mas segundo Shanks, nem tudo se resolvia na violência. E como saiu irritado, Shanks segurou seu braço, e percebeu que o garoto tinha comido Akuma no Mi, uma das frutas do diabo, e transformou o corpo dele em borracha. E agora podia se esticar e tudo mais, mas estava atrás de uma tripulação. E achara Grand Light? Jacoby tinha um grande sonho, de entrar na marinha, que parecia uma ideia maluca, mas Luffy o encorajou a correr atrás do seu sonho, e ele também teria que achar uma base da marinha pra encontrar o mapa da Grand Light, só que por enquanto, iria apenas puxar um ronco. Ok, agora em outra parte do Mar Azul Oriental conhecemos Nami, uma garota esperta que aplicou o velho golpe da garota em defesa, e roubou o barco de dois piratas manés. Seu destino era a cidade das conchas, onde Luffy e Kobe chegaram, e antes que pudessem invadir a marinha, foram encher o bucho. E no bar estava Zoro e Nami, e a filha da dona gostou de Zoro. Fez para ele dois nagiri com chocolate, só que ela acabou esbarrando em Helmepo e derrubando a comida. Que arrogante que era, pisou na comida e repreendeu a garota. Só que Zoro disse que ele tinha derrubado sua comida, pegando do chão provando, dizendo para a garota que estava delicioso, e ele agora queria que ele comesse o outro e pedisse desculpas. Mas Helmepo ficou se achando por ser filho do Capitão Morgan Mão de Machado, sacou sua espada e queria lutar com Zoro. Que não podia dar em outra, apanhou feio, e os outros oficiais da marinha entraram na luta, mas também apanharam junto com ele. Nami aproveitou a bagunça para derrubar um oficial também, para roubar o seu uniforme, e depois que Zoro acabou com todos os oficiais, Luffy achou aquilo muito maneiro. Mas Zoro só não bateu mais em Helmepo, pois precisava falar com o pai dele, dizendo que o Capitão devia uma grana para ele, pela cabeça de um assassino. Bom, Capitão Morgan Mão de Machado, era o maior oficial da marinha naquela cidade, e achou impressionante Zoro acabar com seus homens com facilidade, sem sacar a espada. No entanto, ele só seria pago, se cumprisse uma pena de sete dias preso, sem água e sem comida no pátio, por agredir um oficial da marinha. E como viu a oportunidade de tirar uma soneca, aceitou. Luffy ficou impressionado com o que viu no bar, e queria conhecê-lo. Mas antes precisava entrar na marinha, para achar os mapas para Greenlight, e teve a ideia de entrar pelos esgotos. Já Zoro cumpria sua sentença de sete dias no pátio, amarrado, só que Helmepo foi zoar sua cara, dizendo que seu pai nunca deixaria ele sair vivo daquele lugar. Já Nami se infiltrou na marinha como marinheira, já que roubou o uniforme, e Luffy saiu bem no pátio, e encontrou Zoro, amarrado e ficou feliz de vê-lo, que reconheceu que ele era um cara bom, defendendo uma garotinha no bar, e gostaria muito que ela entrasse para o seu bando, pois ele era a monca de Luffy, que se tornaria rei dos piratas um dia. Zoro achou ele bem otimista, mas era um caçador de piratas, dizendo que um dia fez uma promessa a uma pessoa, que seria o maior espadachim do mundo. E Luffy gostou da ideia, e até o soltou, dizendo que se ele aceitasse a proposta, estaria por ali, continuando sua busca pela sala de mapas, onde Nami estava justamente procurando os mapas da Greenlight, só que uma oficial apareceu, e ela tentou mentir. Mas o mesmo cara que ela roubou o uniforme, estava de volta, e sabia que ela era uma ladra mentirosa, e ela teve que lutar e derrubar ele novamente, e foi nessa que Luffy caiu por ali. E aí se conheceram, e ele disse que ouviu tudo, que ela era uma ladra, e que o seu mapa da Greenlight estava na sala. Bom, ela não gostou da ideia, de ser o mapa dele, mas saíram juntos, em busca da sala do Capitão Morgan, mão de machado. Então foram juntos, sem saber muito bem o que estavam fazendo, e deram de cara com o Capitão. E aí Luffy entendeu o lance do machado. Que machadão! Nossa! odiava os piratas! E assim que entraram na sala do Capitão, Luffy explicou, que ele queria se tornar o rei dos piratas, quando chegasse na Greenlight. E Nami só era alada, pois precisava sobreviver, e embaixo da mesa, tinha o cofre, onde estavam os mapas. Só que o Capitão ficou sabendo, da ladra e do pirata. Então agora tocou o alarme. E agora os dois teriam que tentar outra coisa, ao invés de tentar abri-lo. E Luffy com seus braços de borracha e sua força, conseguiu tirar o cofre do chão. E caíram no pátio, e aí encheu de oficial por ali. E tiveram que descer a porrada em todo mundo, e Zoro iria escapar. Mas decidiu ajudar os três, passando o serol fininho em todo mundo. E para Luffy, os três eram um bando, só que agora teriam que enfrentar Morgan, mão de machado. Que não ligava de lutar sozinho, pois era muito forte. Mas assim que começaram a lutar, Luffy e Zoro ficaram com Morgan. E Nami lutava com os oficiais, que apesar dos dois serem espertos e rápidos, cada parte do corpo de Morgan era uma arma. E precisava de uma estratégia melhor. E aí foi que Zoro mostrou o porquê das três espadas. Pois uma ele usava na boca, e foi bem útil para mobilizar Morgan. Para Luffy aplicar o gomo gomo no mochi, um super chute bem na cara do capitão. Só que o lance agora era eles saírem daquele lugar, e Zoro levou o cofre para o barco de Nami. E Luffy ainda insistiu que era um bando. Só que precisavam esperar seu amigo Kobe. Que bom, quem apareceu foi Helmopo com o cabelo cortado. Pois Zoro deu um talento. Querendo prender todos, mas Kobe chegou dando um soco, colocando ele para dormir. Dizendo a Luffy que não iriam com eles, pois achou a oportunidade de ser marinheiro ali naquela cidade. E que quando se encontrassem novamente, seriam inimigos. Mas para Luffy ainda eram grandes amigos. Se despedindo deles, Luffy, Zoro e Nami partiram em sua jornada. Mas em pleno mar, Garp, o vice-almirante, recebeu uma ligação. Que piratas saíram da cidade das conchas com o mapa da Greenlight. E isso deixou ele muito irritado, pois um pirata de chapéu de palha estava com os mapas. Bom, não era só o almirante agora que estava atrás dele, mas sim outro capitão surgiu. O Bug, o palhaço estrela, que tinha uma recompensa de 15 milhões pela cabeça dele. E segundo o palhaço, esse mapa era dele e iria matar quem fosse preciso para consegui-lo. Quando criança, Luffy treinava suas habilidades, mas por enquanto só quebrava cadeiras. E a dona do Parts Bar disse que o problema nem eram as cadeiras, e sim a fruta, pois uma como no Mi não existe outra igual. Então cada habilidade é única, porém ao comê-la automaticamente faz-se um acordo com o diabo. E a mãe dos oceanos vira as costas para quem come e também retira suas forças. Mas Luffy estava nem aí para isso, já que era forte e queria entrar agora para a tripulação de Shanks, que estava de saída para ficar alguns meses fora. E também estava atrás do tesouro do One Piece, só que nunca mais voltaria para aquele porto, deixando Luffy bastante chateado. Mas em dias atuais, Luffy estava animado e difícil ver ele triste, atrapalhando o Nami que estava tentando abrir o cofre. Só que era a primeira viagem como pirata e estava muito empolgado. Só que se importava muito com seu chapéu de palha, que mesmo parecendo velho era o seu tesouro. Já Zoro estava mesmo era tentando dormir, mas Nami conseguiu abrir o cofre. E lá não tinha ouro nem joias, e sim mapas da Green Line, na verdade conhecimentos, que ninguém ali sabia exatamente o que era. E Nami explicou que a Green Light era a faixa de navegação pelos mares que estava repleta de riquezas. E segundo Luffy, o One Piece, o tesouro perdido do Capitão Gold Roger. E Zoro não sabia o que era isso, só que matou vários piratas em busca dele. E para Nami, era apenas uma lenda, e esse tesouro não existia, só que nesse momento eles foram encontrados. Onde jogaram um gás neles e deixaram eles desacordados, mas Luffy aproveitou para engolir o mapa, e quem fez isso foi Buggy, o palhaço estrela. Ok, agora estavam dentro de uma caixa, cogitando como sair. E Nami preocupada com o mapa, mas Luffy disse que estava protegido. Até que o caixote foi aberto, e eles estavam bem no meio do circo do Buggy, que não estava feliz com o seu espetáculo. Luffy viu o cartaz dele na cidade das conchas, e sabia que ele era uma estrela, e achou que o seu nome era Boga. Fora que disse que ele era um pirata raiz, e o Mané achou que estavam falando do seu nariz. Porém ele estava irritado, pois três erruelas tinham roubado o mapa bem embaixo do seu nariz, e que toda sua tripulação de malucos era mais temida. E ele sim que encontraria o tesouro, e seria o rei dos piratas. Mas Luffy ficou confrontando que ele seria o rei, porém Zoro queria descer a do braço em todo mundo por ali. E Nami propôs algo diferente, dar ao palhaço um novo integrante poderoso, jogando o chapéu de Luffy para o alto, para mostrar que ele esticava. Mas fez isso só para correr para fora, e ver o que Bug tinha feito com a cidade. E bom, todos da plateia eram seus escravos, e agora eram obrigados a aplaudi-lo. Então Bug prendeu os outros, e agora teria uma conversinha com seu novo amigo de borracha, para saber onde estava o mapa da Green Line. Já na cidade das conchas, Kobe se alistou na marinha, e conheceu o vice-almirante Gar, o marinheiro que capturou Gold Rogers, o rei dos piratas. E o vice-almirante ficou curioso com o cadete recém-alistado da marinha. Já Zoro e Nami estavam presos, mas ela sempre sabia escapar das celas, só precisava de um tempo. E ouviram os gritos de Luffy torturados pelo palhaço, mas não eram de dor, e sim de cóscas, pois esticá-lo não causava nenhuma dor. Bug queria saber onde estava o mapa para Green Line, e o humor de Luffy mudou, quando ele pegou seu chapéu, pois conhecia um pirata que já usou ele. Shanks, o ruivo maldito, que serviram juntos em uma tripulação, até que ele o traiu como pirata, e parece que Bug queria ser sempre o centro das atenções. E agora queria que o prefeito esticasse Luffy até quebrá-lo? Porém, ele disse que não faria isso, porque ele já tinha destruído a cidade, fez todo mundo de refém, e isso já era o suficiente. Bug então pegou um garoto da plateia, e iria usá-lo em seu show, e nessa Luffy se soltou. Usou seu super soco, arrancando a cabeça de Bug, no entanto, ele também tinha comido uma Acommonomi. Segundo ele, a Barabara Nomi, que deu a possibilidade dele, de se partir e se grudar novamente. Fora que podia controlar suas partes separadas, e fez isso para derrubar Luffy. Janami precisava de mais tempo para sair da cela, só que um pirata apareceu. Cabaje dando um soco na barriga de Zoro, pois ele tinha matado o seu irmão, quando o caçou em seu reino, e estava atrás dele há anos. E como Zoro arrancou a cabeça do seu irmão, iria ver se ele conseguia salvar a dele, na roda onde ele estava preso. Já na cidade das conchas, o vice albirante queria falar com Kobe, o confrontando, pois ele foi visto antes em uma taverna com aqueles piratas. E com medo de ir para o pátio, Kobe contou que foi prisioneiro da pirata ao vida, mas Luffy o salvou. Mas como ele queria ser muito marinheiro, pois era seu sonho, Luffy o libertou, e isso impressionou o vice almirante, pois ele tinha contado a verdade. Só que agora juntos, iria encontrar o pirata do chapéu de palha, que quando criança, os mesmos bandidos chegaram no bar de novo, e Luffy confrontou ele. Mas o pirata não iria ser piedoso, só porque era um pirralho, mas Shanks apareceu, e dessa vez ele não iria ser de boas, e junto com sua equipe, que eram bons de briga e de tiro, desceram o cacete naqueles piratas sem piedade. Só que depois Luffy desapareceu. Já no circo, ele estava em um tanque, onde o pirata Bug estava enchendo de água do mar, que automaticamente tirava os poderes de quem comeu a planta do diabo. E se ele não falasse onde estava o mapa, morreria afogado. E Bug disse que daria a oportunidade para ele entrar para sua tripulação, e ser um dos aliados do rei dos piratas, quando ele encontrar o tesouro. E seria amado por todos, mas Luffy disse que nunca entregaria para ele. Ok, então Bug encheu o tanque, e isso fez ele lembrar de quando era garoto, que foi sequestrado pelo pirata maldoso. Só que no meio do mar, o bote foi atacado por uma criatura, que derrubou os dois na água, e na sequência devorou o pirata. Só que Luffy não sabia nadar, e estava se afogando. Mas Shark o salvou, e colocou-o no bote, mas o monstro marinho ainda estava cercando eles, e queria atacá-los. E foi aí que Shark também mostrou que tinha poderes, e com apenas os seus olhos, confrontou a criatura, e a mandou embora. Fome, daqui. Aqui tem coragem. Mas usar os seus poderes, lhe custou um braço, mas pelo menos salvou Luffy, que era o mais importante. Agora estava quase se afogando no tanque, e Zoro quase perdendo a cabeça. Mas como Kabashi não percebeu, que acertou a corda que prendia Zoro, foi surpreendido por Nami, e Zoro se soltou. Enforcou o pirata, o deixando desacordar, e agora o plano, era dar uma surra em todos os piratas por ali. Nami chegou no circo, e já trincou o tanque para soltar Luffy, e como ele se afogou, acabou cuspindo o mapa para fora. Isso deixou o Bug muito feliz, pois conseguiu finalmente pegar o mapa da Greenlight, e Luffy feliz por ter o seu chapéu de volta. Zoro e Nami queriam lutar com o Bug, o problema era partir um cara que já estava partido em vários pedaços, e ainda conseguia controlar essas centenas de pedaços, realmente uma habilidade extremamente poderosa. E venceu os amigos de Luffy com facilidade, mas agora Luffy queria lutar com o palhaço, que apesar das duas habilidades ter vinda de uma fruta do diabo, a do palhaço era mais poderosa. Só que Luffy e seus amigos eram mais inteligentes, pois colocaram as várias partes do palhaço em caixotes, deixando ele apenas um cotoquinho. E como sempre ele repetia, que o seu nome era Monkey de Luffy, e seria um dia o rei dos piratas, fez o Gomu Gomu Bazuca, que é um super tapa, e enviou o palhaço para longe. Dando o mapa agora para Nami, pois ela era a navegadora, e antes de irem, soltaram todos os prisioneiros, mostrando ao prefeito que ele era um pirata sim, só que diferente. Já na cidade das conchas, o almirante colocou o capitão Morgan, mão de gancho, no pátio, como exemplo pela corrupção que aconteceu naquela cidade. O prefeito agradeceu Luffy por ter salvado a cidade, até dando a ele comida, e quando o garoto Luffy entendeu, que não poderia entrar para o bando de Sharks, mas um dia ele teria o seu barco, o seu bando que confiasse nele, e sairia no sonho de ser o rei dos piratas. E foi aí que Changs deu a ele a coisa mais importante que ele tinha, seu chapéu de palha, e quando se encontrassem novamente, ele devolveria, mas só quando fosse um verdadeiro pirata poderoso. Ficando emocionado, pois Changs era um pai para ele, e talvez nunca mais veria ele novamente. E agora Nami costurou o chapéu de Luffy, pois para ele era um verdadeiro tesouro, e o incrível desse personagem, é que ele acredita demais em si mesmo, e para ele, se o caminho estiver fácil, não está no caminho certo. Porém, Nami ainda não fazia parte 100% desse grupo, pois fez uma ligação para Wem, dizendo que estava com o mapa, e iria atrair Luffy. Sou eu, pode avisar que eu já estou com o mapa. Bicho safado. Há sete anos atrás, na Vila Sirup, os sinos eram tocados, pois os piratas estavam chegando. Porém, não se passava de um trote de Usopp, que até hoje, depois de crescido, fazia isso na cidade. Já Luffy e seus amigos, na sua jornada, tinham acabado de fazer a bandeira, do bando do chapéu de palha, e Zoro diz que alguma coisa, estava vazando no barco. E bom, Nami foi verificar, e os instrumentos que ela usava, para se comunicar com sei lá quem, acabou estragando. Então, chegaram à conclusão, que teriam que arrumar, um barco melhor e maior. E o destino, seria as Ilhas Grego, onde lá, teria a Vila Sirup. Já no navio do vice, vice-almirante, levou os cadetes, para aprenderem, como trabalhar em navios, e Kobe, teve que melhorar, o nó de Helmepo, que não gostou, dele fazendo o seu serviço. E o almirante chegou, e como foi Kobe, que fez aquele nó, estava muito bom. E ganhou a confiança, do vice-almirante, e nem precisava mais, ficar com os aprendizes, por ali. Já que ele passou, muito tempo em um navio, gerando um baita ciúmes, em Helmepo. Já o bando do chapéu de palha, chegou a Vila Sirup, e Zoro estava inconformado, que o palhaço, valia 15 milhões, e eles não trouxeram, a cabeça dele. O problema é que, todo mundo agora, era foragido da justiça, e ele não conseguiria, pegar essa recompensa, e Nami estava procurando, um navio, para se apoderar, na vila. Já o palhaço, conseguiu recuperar, suas partes, e um mensageiro, disse que um tal, de Arlog, queria vê-lo. Só que o palhaço, não queria ninguém, atrapalhando o seu show, e já queria atacá-lo. Mas o mensageiro, também era forte, e habilidoso, e já colocou o palhaço, para dormir. Já Nami contou para Luffy, que na ilha, eles eram especialistas, em construir navios, então já que era assim, ele não queria roubar, e sim achar o perfeito, para o bando do chapéu de palha. Só que Nami e Zoro, sabiam que eles não tinham grana, e uma hora ou outra, teriam que ver, se a segurança era fraca. Até que Luffy, achou um com um carneiro, na proa, e ficou maravilhado. E lá estava a Yusuf, que passou algumas informações, para Luffy, que na verdade, ele não era o verdadeiro dono, apenas limpava bostas de passarinhos, nos navios, só que sua amiga, era dona de tudo, e poderia conversar com ela, para ver se desenrolava o navio. Jacobi ganhou tanta confiança, do vice-almirante, que até estavam jogando juntos, Yusuf levou o bando, para a casa de sua amiga, Kaia, e pela casa dela, já mostrava que ela era muito rica, só que para os empregados, Yusuf não era bem-vindo. Porém, a própria Kaia, apareceu com seu mordomo, Clarador, que também não gostava de Yusuf, só que era aniversário de Kaia, e ela adorava ouvir as histórias dele, e como trouxe seu bando, ela convidou todo mundo para o jantar, com direito até tomar em banho, e trocar de roupa, e mesmo o mordomo não gostando, era aniversário dela, e seria seu presente agora. Ela adorava Yusuf e suas histórias malucas, apesar de estar muito doente, ela sempre preferia estar com ele por perto, pois se sentia bem. Já Luffy não fazia a menor ideia do que vestir, e olha que tinha muita roupa por ali, e Nami tentava ser elegante, mas os dois manés não entendiam muito de moda. Só que Luffy queria apostar com Nami, que conseguiria convencer Kaia, a dar a ele aquele navio, caso contrário, seguiria o plano de Nami, então roubariam um. Sem problema, é nóis. Já o mordomo, o carrador, parecia protetor demais, e sempre cuidava muito da senhora Kaia, mas nos preparativos da comida dela, parecia estar querendo envenená-la, e passou para os funcionários, que aquela noite teria que ser perfeita. Jacob estava jogando e aprendendo como confrontar piratas, e tinha que tomar decisões rápidas e certeiras, ganhando o jogo do vice-almirante, e o deixando muito contente. O bando do chapéu de palha estava todos elegantes, e curtindo a festa, até que a senhora Kaia apareceu. E Zoro sabia que tinha visto o carrador em algum lugar, mas não se lembrava onde, mas o mordomo disse que nunca esteve nos lugares que ele citou. Então o jantar foi servido, e a senhora Kaia não podia comer nada que não tivesse na sua dieta, e sua sopa envenenada foi colocada na sua mesa. Só que Luffy precisava falar com ela, já que ela era dona de todos aqueles navios que estavam à venda, e segundo ela, ainda não. Pois ainda era o senhor Mary que cuidava de todas as finanças, desde que sua família morreu, mas a partir daquela noite, todo o porto e os navios seriam dela. Então foi nessa que Luffy aproveitou para se apresentar. Ele disse que não era marinheiro, e sim pirata junto com seu bando, e tinha feito muita coisa já, como lutaram, roubaram e saquearam. Só que desde quando era criança, sonhava em ser um pirata de verdade. E aquele navio com a frente de um carneiro, era perfeito para irem até a Grand Line, achar o tesouro e ele se tornar o rei dos piratas. E queria saber qual a resposta de Kaia. O mordomo achou um absurdo ter piratas por ali, e nesse momento, ela começou a tossir. Passar mal, então o mordomo a levou para os seus aposentos, mas a senhora Kaia ainda insistiu que eles passassem a noite por ali. Luffy ficou confiante que seu pedido tinha dado bom, e já Real Meppo foi falar com o vice-almirante, que ele estava lá se divertindo e jogando, porém achar um pequeno bar, e nele a bandeira do bando do chapéu de palha. Então pela localização, provavelmente eles estavam na ilha de Serup, Então para encontrá-los, enviou o Kobe que se mostrou inteligente, subiu sua patente de cadete, e ele teria a chance de mostrar o seu trabalho. Já Mary, o responsável por dirigir os negócios de Kaia, precisava falar com ela, mas o mordomo não deixava, pois ele achou muito estranho ela estar transferindo os direitos de toda a empresa para a Clarador, e isso não fazia sentido, porém no momento que ele iria falar com ela, o mordomo foi mais rápido. Na verdade ele era um pirata e assassino impiedoso, e matou Mary, antes que ele abrisse o bico. Você é louco! Já o palhaço Bug foi falar com o Arlog, o pirata que valia mais de 20 milhões a recompensa, e parece que esse é um lance de hierarquia. Quanto maior o valor, mais importante é o pirata, e o palhaço não estava pagando tributo, por estar andando em seus mares. E como ele tinha saqueado uma cidade, queria saber de suas ações, mas o palhaço disse que não era ele, que estava desrespeitando Arlog. E sim, um pirata de borracha chamado Luffy, que tinha roubado os mapas da Grand Line, e estava atrás do One Piece. E se Arlog o deixasse sair, ele iria pessoalmente atrás do pirata, e acabaria com ele sozinho. Porém, Arlog não deu a resposta, e por enquanto o palhaço voltou para o saco. Já na mansão, durante a madrugada, Luffy encontrou Zoro, que queria achar uma bebida, e ele comida. E dando por sua vez, fazer o que faz de melhor, ser mão leve, e acabou no quarto de Kai, dizendo que estava procurando o banheiro, mas com aquela fronha cheia de coisas, da decoração. Não conseguiu disfarçar o que estava fazendo, então o jeito foi começarem a conversar. Já que ela era muito rica, e não compartilhava nada com ninguém, e pelo menos aquela noite, tinha com quem conversar. Já Luffy e Zoro encontraram Yusuf, com seu estilingue na cozinha. E ele estava até animado, por saber que estavam partindo, em uma aventura. Que gostaria muito de fazer isso, mas não fazia por causa de Kaia. Que não eram namorados, mas sim super amigos, desde quando ela perdeu os pais dela. E ela também gostava muito dele. Era a pessoa que contava as aventuras, e deixava ela feliz quando aparecia. Aquela típica história de friendzone, sabe? Mas ok, Yusuf era muito bom de tiro, e Luffy achou aquilo maravilhoso. Ele diz que aprendeu com seu pai, um pirata chamado Yassou, e Luffy o conhecia. Pois era do bando de Sharks, ou Ruivo Maldito, e era um cara gente boa, bom de tiro, e um pirata habilidoso. E saber disso, deixou Yusuf animado. Só que Zoro queria mesmo, era beber. Yusuf disse que o levaria até a adega, e Luffy ficou lá para comer, justamente o veneno que era para a senhora Kaia. E assim que Zoro e Yusuf chegaram na dispensa, viram Mary morto no chão, e pelo ataque que ele foi morto, Zoro já tinha visto isso antes, então Clarador apareceu. Estava ali, e na verdade, ele se identificava como Kuro, o capitão dos piratas do gato preto, e tinha uma recompensa de 16 milhões por sua cabeça. E fingiu sua morte, para se infiltrar com aquela família rica, só que Zoro agora estava afim de ganhar uma recompensa, e só teria que lidar com um oponente extremamente rápido. O problema é que ele tinha alguns comparsas, que derrubaram Zoro. Yusuf deu um jeitinho de escapar, e Kuro queria que seus capangas se livrassem dos dois corpos, para que ninguém a achasse. Enquanto isso, Nami fez uma amizade que nunca teve com Kaia, e percebeu que era uma garota legal, porém rica e sozinha. E os capangas do capitão Kuro jogaram Mary e Zoro no poço, junto com suas espadas, e Yusuf não conseguiu a ajuda de ninguém. Já que esse lance de dizer que tinha piratas na cidade, ninguém acreditava mais, e isso foi desde quando ele era criança. Que nem mesmo sua mãe doente, acreditava muito em Yusuf, que desde que seu pai foi embora com piratas, acreditavam que os piratas estavam voltando. Mas aquela noite ele teve quem acreditou nele, justamente Kobe, que chegou com os cadetes na cidade. Melhor do que nada. Ok, dentro do poço, Roro no Azoro acordou ao lado de Mary morto, e agora teria que achar um jeito de sair daquele poço. Yusuf explicou a Kobe, que o mordomo, Clarador, era na verdade o capitão Kuro dos gatos pretos. Mas Helmepo o interrompeu, dizendo que isso era mentira, pois seu pai, capitão Morgan, mão de gancho, o matou. Mas Yusuf insistia, pois lá também estava o pirata do chapéu de palha, o Luffy, então como Kobe também conhecia ele, e era seu amigo, decidiu ajudá-lo. Janami achou Luffy desacordado, pois tinha mandado para dentro uma panela de sopa envenenada, e não conseguiu tirá-lo da mesa, e teve que se esconder nos armários. E foi aí que ela descobriu que o mordomo e os seus funcionários, não eram bem quem estavam dizendo ser, e que Luffy na verdade, tinha comido a sopa envenenada, que era para a senhora Kaia. E segundo ordens do mordomo, eles teriam que jogar ele junto com o outro de cabelo verde no poço. Mas nesse momento, Kobe com a marinha chegou na mansão da senhora Kaia, e o mordomo iria cuidar de tudo. Então assim que atendeu a porta, conversou com Kobe, que disse que estava investigando se tinha uma invasão de piratas ou não, e o sope disse que ele era o próprio pirata com lâminas nas mãos. Kobe verificou e não achou nada, e o mordomo disse que o sope era um mentiroso compulsivo, toda a vila sabia que ele era assim. E ficou ainda pior depois que sua mãe morreu. Então, Realmeppo disse que estavam perdendo tempo com o sope, e na verdade eles estavam ali atrás de Luffy, o criminoso do chapéu de palha. Então, para o mordomo foi uma coincidência, pois ele estava na cozinha bêbado, e se a marinha quisesse levá-lo, iria providenciar. Então disse aos funcionários para levá-lo até a porta, e já que estava envenenado, não acordaria. Então entregariam ele para a marinha, e infelizmente o sope não tinha como provar se era verdade o que estava dizendo ou não, e Kobe não tinha mais o que fazer. Ele por sua vez precisava fazer mais algumas perguntas ao mordomo, e mesmo Nami acertando a funcionar em cheio, o mordomo disfarçou, dizendo que eles já estavam com o criminoso sobre custódia, e ele tinha mais coisas para fazer. Já Zoro tentava sair daquele poço, mas suas tentativas foram em vão. E contando um pouco de sua história, há sete anos atrás, Horo no Azoro estava em seus treinamentos para se tornar um espadachim, na vila Shimotsuki, e ele estava levando uma baita surra de Kuina, na frente do seu mestre, o sensei Koshiro. E Horo no Azoro ficou extremamente desapontado, depois de perder a luta, e dizia para Kuina que não eram amigos, e que um dia se tornaria muito melhor que ela, e também seria o melhor espadachim do mundo. Só não vencia ela, pois usavam espadas de madeira, e em uma luta de verdade com katanas, ela perderia. Então Kuina aceitou o desafio, porém Zoro teria que estar preparado para ser uma luta até a morte. Ok, de volta ao poço, ele iria tentar outra estratégia, já Usopp foi até o quarto de Kaia, para avisá-la que estava em perigo, e que o próprio Carrador era o culpado disso tudo. Pois ele não era um mordomo, e sim um pirata perigoso, que talvez quisesse todo o seu dinheiro, por isso estava tentando matá-la. Mas a senhora Kaia achou tudo aquilo uma loucura, e não acreditou em Usopp, dando até um tapa em seu rosto. Mas Usopp não iria sair do seu lado, pois queria proteger a garota. Só que por mais que a garota ruiva estivesse solta na casa, chegou a meia-noite, e como Kaia completava 18 anos, era hora de coroagir, e junto com os piratas do gato negro, se revelaram, e trancando a casa, para não deixar ninguém escapar vivo dela. Complicou. A senhora Itakai agora acreditou, pois Nami entrou no seu quarto, e avisou que ela estava em perigo, e que por todos esses anos, o pirata das lâminas nos dedos, envenenou ela para ficar doente, e agora virou uma caçada dentro da mansão, pois os piratas estavam prontos, e segundo o coro, era hora de completar seu objetivo. Só que os três passaram pelas paredes, e a senhora Itakai acabou tossindo, e com isso o coro a feriu. E sabia agora que era só uma questão de tempo para pegá-la? Já Zoro tentava subir no poço, e no seu passado ele enfrentaria Kuina, com suas duas katanas contra uma apenas, mas a garota era realmente superior, e extremamente habilidosa. Derrubou o coro, zoando ele por ter duas espadas que não valiam nada, e ela realmente tinha razão, pois não serviu. Kuina era muito superior a ele, e venceu facilmente Zoro, e o garoto derrotado agora, queria que ela o matasse. Mas ela tinha um coração bom, e não fez isso, apenas o encorajou, a ser o melhor espadachim do mundo, pois ele a venceria com o tempo, e se tornaria um homem, e sua genética venceria uma mulher. Mas Zoro fez uma promessa a Kuina, de treinar todos os dias com ela, e os dois se tornarem os melhores, e aí sim, um dia um se tornar o melhor espadachim, e superaria o outro. E esse foi o acordo que fizeram, se tornando grandes amigos desde então. Jacob disse ao Helmepo, que não confiava no Mordomo, mas ele por sua vez, disse que ele era um puxa-saco, e que ele só estava nessa missão, pois o Mordomo sabia, que ele tinha ligações com o pirata. Só que nesse momento, Luffy despertou, e como estava passando mal, vomitou todo o veneno em Helmepo. Já a senhorita Kaia, levou Nami e o Sope, para o antigo quarto de seus pais, e estava extremamente triste, por ter confiado no Mordomo. Porém ali no quarto, tinha uma das alavancas, que liberariam as portas, e religariam energia, só que estava meio enferrujado, e precisariam fazer força. Já Zoro, ainda no poço, lembrou de um dos dias mais tristes da sua vida, de quando o seu sensei, o senhor Koshiro, disse que Kuina sofreu um acidente, e infelizmente morreu, deixou Rono no Azoro extremamente abatido. Porém, eles tinham feito uma promessa juntos, e no funeral, ele pediu para o mestre, poder carregar a katana de Kuina, pois ele tinha um objetivo com ela agora, de se tornar o maior espadachim do mundo, e ele iria cumprir essa promessa por Kaia. Então seu mestre permitiu que ele ficasse com sua espada, e também foi o momento que ele finalmente conseguiu sair do poço. Já Luffy contou para Kobe, que ele precisava voltar, pois o Mordomo mataria Kaia, e ela era a única inocente nessa história. Só que Heumeppo já estava querendo mesmo atirar em Luffy, pois ele seria executado de qualquer forma. Mas foi impedido novamente por Zoro, que o apelidou de tijolinha, e o derrubou com apenas um soco. Luffy precisava salvar seus amigos, e mesmo Kobe, sendo da marinha, não conseguiu o impedir. E eles foram para a mansão novamente, e por lá o pirata maligno entrou na sala, onde os três estavam escondidos. Precisavam ficar quietos, pois Korra era muito perigoso, e se encontrasse alguém, mataria. Nesse momento, Luffy e Zoro chegaram na mansão, e cada um foi para um lado. Zoro encontrou os piratas do gato negro, e enquanto isso, o mordomo achou Nami e a senhorita Kaia. O Zop tentou atacá-lo, mas o seu estilingue não surtiu efeito, e o pirata o atacou. E nesse momento que iria completar o seu plano, e matar a senhorita Kaia, Luffy apareceu. Esticou o seu braço, e impediu que o pirata matasse seus amigos, mas apesar de Luffy ser feito de borracha, não acertou os golpes em curo dos mil planos, e suas lâminas afiadas eram capazes de feri-lo. Já Zoro acabou perdendo sua espada mais importante, mas isso só motivou a lutar ainda mais. Foi rápido e habilidoso, e conseguiu recuperá-la, e na sequência vencer os piratas do gato negro. Já Luffy, para vencer o couro, precisava ouvir os seus passos, e se concentrando e ficando quieto, isso funcionou. Agora só precisava esquivar das lâminas do pirata maligno, e segurou os seus braços, e usou sua técnica, do gomo gomo no kami, que na verdade é uma super cabeçada, enviando ele para fora da casa. Seus amigos ficaram felizes por sua vitória, e agora a marinha cuidaria dos piratas do gato negro. Mas eles também eram procurados, e não podiam ficar ali, e nessa a senhorita Kaia deu a eles o presente. Justamente o navio que Luffy escolheu, e segundo ela, Mary tinha cuidado muito bem daquele navio, então em memória dele, Luffy colocou o nome do navio de Golden Mary. E o pirata de borracha, como sempre muito feliz, e fez o convite a Yusuf, para ir com eles, pois precisava de um atirador bom, igual o pai dele foi, e mesmo ele dizendo que precisava ficar na vila, e cuidar da senhorita Kaia, ela o incentivou, a ir e quando voltasse, contasse as histórias reais do capitão Yusuf, dando um beijo nele de despedida, e assim, os piratas do chapéu de palha, conseguiram seu primeiro grande navio. Luffy como sempre bem animado, seu destino agora, era a Grand Line. Já o pirata Kuro não foi preso, e escapou em um bote para o mar, e Kobe ficou se cobrando pelo erro, porém, o vice-almirante disse que ele fez um bom trabalho, pois conseguiu expulsar o navio dos piratas para o mar, Yusuf fez uma bandeira, e queria ser o novo capitão do navio, para contrariar Luffy, que agora ficaram discutindo, quem era o capitão ou não. Mas Luffy disse que agora seria a moleza, só que bem nesse momento, a marinha começou a atacar o Gon Mary, e quando Luffy olhou pela luneta, surpreendeu a todos, pois o vice-almirante era seu avô. Mas ok, para entender essa história, quando Luffy era um garoto, ele tinha feito seu primeiro barquinho pirata, e seu avô não gostou nada disso, disse que na verdade, queria que ele fosse um marinheiro, mas Luffy insistia em ser pirata, então seu avô destruiu seu barquinho, e disse que o treinamento dele, começaria naquele dia, levando o garoto na marra com ele, e agora na mira dos conhões do vice-almirante, Luffy queria mesmo lutar contra a marinha, mas apenas Nami sabia navegar em um barco, e os outros não faziam a menor ideia, do que estavam fazendo, e pro vice-almirante estava fácil demais, derrubar aquele navio, tanto que jogou uma bala de canhão com suas mãos, mas Luffy se encheu de ar, e a bala de canhão voltou para o navio, acertando o mastro da frente, e coube até salvou o reu mesmo, e isso atrasaria a marinha, e agora Nami navegaria a todo pano, e os piratas ficaram contentes, por se salvarem e desapareceram na neblina, e Luffy agora estava meio chateado, com o lance do seu avô ter aparecido, mas algo o animou, e os outros até acharam que ele tinha levado um tiro na cabeça, mas foi sentindo esse cheiro que guiou o Golden Mary, e chegaram ao Baratie, um restaurante para viajeiros, marinheiros e até piratas, só que estava lotado, e o plano de Luffy era comer, que bom, para conseguir uma reserva só dali algumas semanas, e o lance de dizer que Monkey de Luffy seria o futuro rei pirata, também não funcionou, Nami então pagou uma mesa, e eles não sabiam que tipo de comida encontrariam ali, mas estavam com fome, e era nessa cozinha, que Sanji, um habilidoso cozinheiro, fazia pratos elegantes para o Baratie, mas o chefe Zafe da perna de pau, não gostava que ele cozinhasse desse jeito, segundo ele, esses pratos iriam espantar os fregueses, só que Sanji estava de saco cheio, de só servir costelas, e acabou brigando com o chefe de cozinha, e ele o mandou limpar as mesas, porém como garçom, ele apartou uma briga no restaurante, usando suas habilidades de artes marciais, apenas com os chutes, Luffy já achou o garçom interessante, e ele serviria o bando do chapéu de pára, e ele já ficou dando umas chavecadas em Nami, por achar a senhorita bonita, e todo mundo por ali, ficou zoando ela agora, já o vice-almirante queria que consertasse, e limpasse aquela bagunça, mas não queria reforços, pois fez uma ligação, para um caçador de recompensa, chamado Mihawk, um pirata habilidoso, que já teve sua recompensa cancelada, pela marinha, e estava passando o serol fininho, em uma batalha de piratas, e o vice-almirante tinha uma missão para ele, o tal de Luffy, um pirata de borracha, que não era lá grande coisa, o lance que esse pirata era tão poderoso, que ninguém conseguia pará-lo, fora que parecia um navio no meio, com apenas um golpe, e ele estava caçando um tal de Krieg, um pirata que valia 17 milhões, um cara especialista em armas, mais mil hawk, cortou suas balas, e na sequência, matou o pirata, aceitando a missão, de recuperar o tal pirata de borracha, que por sua vez, estava enchendo o bucho, e tomando leite, comemorando a vitória, que não foi bem lá, uma vitória, segundo Nami, um desastre total, pois ninguém sabia fazer nada, fora que também, tinha informação, que o vice-almirante, era avô de Luffy, mas a conta chegou na hora, e Luffy pagou com uma assinatura, então o chefe do barateiro, foi falar com ele, dizendo que ali, não pendurava contas, e também aquele papo, dele ser um dia, o rei dos piratas, não colou, então o chefe, levou Luffy até a cozinha, e ele iria lavar pratos, para pagar a conta, e Sanji apareceu, já querendo voltar para a cozinha, mas o chefe também, não queria ele, fazendo aqueles pratos, diferentes em seu restaurante, só que quando Luffy, provou o prato, adorou, e viu que Sanji, era muito talentoso, Janami estava meio preocupada, com Luffy, porque ele escondia, a informação sobre o vice almirante, no entanto, ela também tinha seus segredos, e no bar, depois de pedir uma garrafa de rum, queria saber, de uma rota segura, para as ilhas Konomi, então o pirata ali no bar, disse a ela, que levaria ela, pelo preço de 6 mil, e no entanto, ela não levaria seus amigos, e iria sozinha, abandonando o bando, Jacobi perguntou, a Helmepo, quem era o tal de Mihawk, ele explicou, que era o melhor espadachim do mundo, ninguém era melhor, do que ele com uma espada, e que Mihawk, também era um Shishibukai, um dos sete piratas, mais poderosos do mundo, que fizeram um acordo, com a marinha, para deixá-los livres, para fazer suas coisas, de pirata, em troca, a marinha pagava, alguns trabalhos, era assim que o mundo funcionava, e Kobe tinha ainda, muito que aprender, já Luffy, no seu trabalho, de lavar pratos, conversou com Sanche, dizendo que a comida dele, era maravilhosa, e adorou, e que ele deveria, cozinhar em outros lugares, bom, seu maior sonho, era de ser, o maior cozinheiro dos mares, e até já tinha ouvido falar, de um lugar, onde tinha peixes, algas, e especiarias raras, que nunca ninguém viu, e provou, e esse era o seu maior sonho, conhecer, e se tornar, o maior cozinheiro, Luffy, como sempre, o encorajou, a sair em busca, do que desejava, e nesse momento, um homem entrou na cozinha, pedindo comida, pois estava faminto, e Sanche, não pensou duas vezes, e já fez um arroz, com carne para ele, e mesmo o chefe, o expulsando da cozinha, fez isso, para ajudar, alimentar o indigno, Luffy viu, que ele tinha um coração bondoso, e já que o chefe, não reconhecia seus talentos, ele tinha que entrar, para o bando do chapéu de palha, e ser o cozinheiro do navio, que iria sair em busca, do One Piece, só que o homem ali sentado, diz, que foi da frota de piratas, onde o capitão, estava determinado, a encontrar o tesouro, do Gold Rogers, só que a Grand Line, foi a ruína deles, e perderam, mais de 50 navios, e ele foi o único, sobrevivente, já Yusuf dançava, e se divertia, e Nami e Zoro, começaram a brincar, de acertar, sobre a vida, um do outro, onde descobriram, que Zoro, só teve um amigo, em sua vida, e ela, nunca teve ninguém, Jacobi, foi falar, com o vice almirante, sobre as leis, não se aplicarem, a todo mundo, e o vice almirante, explicou, que já tentou ser assim, ingênuo, e seguir as regras, mas o mundo mudou, e se ele quisesse, continuar sendo marinheiro, teria que se adaptar, a essas novas regras, já Yusuf bêbado, começou a contar vantagem, sobre ele, ser o melhor atirador, de Est Blue, e que acabou, com o navio da marinha, o problema, que ele estava contando isso, ao lado de Milhawk, e ele queria saber, se Yusuf era o capitão, mas ela explicou, que não, que o capitão oficial, era Monkey Deluxe, então ele mostrou, a galera, só que Zoro, o reconheceu na hora, sabia que era, Dráculi Milhawk, o maior espadachim do mundo, e era uma honra, conhecê-lo, só que não queria apenas, bajulá-lo, e sim desafiar Milhawk, a um duelo, até a morte, pois esse, era o seu grande sonho, matar o maior espadachim do mundo, e se tornar o maior, e mesmo, sem acreditar muito, Milhawk, aceitou, e ao amanhecer, mataria Zoro, e levaria, o capitão, do chapéu de palha, Luffy ainda continuava, na sua tarefa, de lavar pratos, e depois de quebrar alguns, ele confrontou o chefe, dizendo que Sanji, não iria desistir, dos seus sonhos, por causa dele, que até era um cara bom, que fez comida, para um mendigo, naquela cozinha, e isso, era ser bondoso, porém, o seu bando chegou, e Nami estava preocupado, tanto por Luffy, pois o seu avô misterioso, mandou um xixibukai, levá-lo, quanto por Zoro, que desafiou ele, em uma luta, até a morte, e sabia que Zoro, era bom, mas era uma mosca, para Milhawk, porém, esse era o sonho dele, de se tornar, o maior espadachim do mundo, e só faria isso, se matasse Milhawk, Luffy disse, que não poderia impedir, os sonhos de ninguém, e Nami se importava, pois acreditava, que ele era seu companheiro, mas nas palavras de Zoro, nem amigos, ela tinha, porém, ela ficou irritada, e iria deixar, o bando do chapéu de palha, e iria partir, com aquele pirata, para as ilhas Konomi, e Zoro, se preparou, para o desafio, contra Milhawk, que achou estranho, a marinha mandar ele, pegar um inseto, como Luffy, mas era hora, da batalha, contra Zoro, e para essa luta, ele usaria apenas, uma pequena adaga, que estava em seu crucifixo, dizendo que não caçaria, um coelho, com uma bazuca, e não ia precisar, de muito, para lutar contra Zoro, então Zoro, se preparou, com suas duas katanas, e foi para cima dele, mas não conseguiu, acertar, nenhum golpe, em Milhawk, pois o Shishibukai, era muito ágil, habilidoso, e entendia, que a luta, não era apenas, força, e estava até, brincando com Zoro, até que se cansou, e enfiou, a adaga, em seu peito, e todos, do chapéu de palha, estavam vendo, até Nami, que voltou, pelos seus companheiros, e Zoro, só continuava, pela promessa, que fez, então, reconhecendo, a bravura de Zoro, Milhawk, daria a honra, de morrer, pela Yoruba, uma das espadas, mais poderosas, no mundo, e Zoro, colocou a katana, de Kuinah, na boca, para receber, o ataque, de Milhawk, e Zoro, até girou, suas katanas, e foi para cima, mas nesse ataque, as espadas, dele, foram partidas, e como era, uma desonra, ter uma cicatriz, nas costas, esperou, Milhawk, matá-lo, então, ele deu, um golpe único, em seu peito, fazendo Zoro, cair, e Luffy, correu, até ele, nessa, ele perguntou, a Luffy, qual era, o seu objetivo, ele disse, que era ser, rei dos piratas, e o Shishibukai, achou interessante, sua ambição, que talvez, até conseguiria, pois o mundo, precisava, de mais jovens, loucos, como ele, então, disse a Zoro, que ainda estava, cedo para morrer, e quando se tornasse, mais forte, era para procurá-lo, e assim, teriam, uma nova luta, indo embora, sem levar ninguém, e Zoro, estava perdendo, muito sangue, achou que Luffy, ficaria desapontado, o maior espadachim, do mundo, mas em suas palavras, de amigo, Luffy, disse, que ele não desapontava, pois era, o seu primeiro companheiro, então, fez um juramento, que até encontrar, Mihawk, nunca mais, perderia nada, e se tornaria, o melhor espadachim, derrubando, sua espada, e desmaiando, por perder, muito sangue, Zoro, Zoro, ficou gravemente, ferido, e agora, precisavam, de um médico, então, Luffy, foi até Senji, o garçom, do Barathe, que estava, com seu chefe, Zephy, o perna de pau, bom, Luffy, explicou, o que houve, o seu amigo, estava morrendo, só que um médico, era em uma ilha, há dois dias dali, porém, Senji, iria ajudar, de qualquer forma, e o chefe, vendo que precisava, fazer sua parte, pediu, para Senji, separar algumas coisas, e ele, iria cuidar disso, então, o chefe, com facas, um peixe fresco, e um whisky, e depois, de costurar, os pontos, o chefe, colocou a pele, do peixe, para ajudar, a cicatrizar, só que como Zoro, perdeu muito sangue, não sabiam, se ele iria sobreviver, ou não, mas teriam que estar, com ele, contar histórias, e estar presente, para Zoro, ganhar forças, e permanecer, nesse mundo, já no navio da marinha, Milhau, que estava esperando, o vice almirante, em sua sala, e ele não trouxe, o pirata de borracha, como foi combinado, porém, como o xixi bukai, que era, disse que ninguém, mandava nele, nem mesmo, o governo mundial, e o lance, que ele também, queria ver, o que aconteceria, quando o Luffy, chegasse na Grand Line, e não era segredo, para ele, que Monkey de Luffy, era neto, do almirante, então talvez, conseguiria, achar o One Piece, isso deixou, o vice almirante, tão nervoso, que acabou, quebrando, toda a sala dele, e disse para Kobe, que iria jantar, em outro lugar, já o cozinheiro, Senji, começou a fazer comida, para o bando, do chapéu de palha, e Luffy concentrado, estava limpando, a Waddlewish Moji, que era a espada especial, que Zoro tinha, e estava fazendo isso, para quando ele acordasse, ela estivesse pronta, e pediu para Senji, fazer a comida favorita dele, o Nigiri na cerveja, pois estava confiante, que Zoro acordaria, já Senji, contou, que o seu chefe, já foi capitão pirata, na verdade, o capitão dos piratas cozinheiros, e era conhecido, como Zef perna ruiva, e contou, como se conheceram, há nove anos atrás, Senji estava, no navio de passageiros, da Orbit, e ele era um dos aprendizes, de cozinheiro, que o seu maior sonho, era ir para o All Blue, o lugar que sonhava, que tinha peixes e espessarias raras, mas os outros cozinheiros, riam dele, dizendo que esse lugar, não existia, e nesse momento, a Orbit foi invadido, por piratas, que era justamente, o capitão Zef, que provou a comida, e queria temperar com orégano, mas Senji o atacou, por estragar o seu prato, e achou interessante, o garoto de boca suja, saber cozinhar, e ainda dizer, que iria para o All Blue, porém nesse momento, uma onda derrubou o Orbit, e Senji acordou, aderrível em uma ilha, e estava junto, com o capitão Zef, todos tinham morrido, segundo ele, e eram os únicos, sobreviventes naquela ilha, a comida era pouca, e apenas dois sacos, e cada um, teria que ficar com um, e observar, em um ponto da ilha, se avistavam, um navio, então no segundo dia, Senji verificou a comida, no terceiro, se tinha água, e assim foram se passando, 25 dias, e um dia chuvoso, Senji até viu um navio, mas ele não avistou o garoto, e foi embora, e agora já eram 30 dias, e a comida estava quase acabando, nisso se passaram 50, e depois 70 dias, e a comida acabou de vez, e como Senji ficou com o saco menor, achou que o do capitão, teria mais comida, mas ao chegar lá, com uma faca, e rasgar o outro saco, só tinha uma pilhagem de joias, e zero comida, e o que o capitão fez, para sobreviver, na verdade, foi arrancar sua própria perna, e comer nesses 70 dias, que se passaram, ele fez isso, porque também tinha um sonho, de achar o All Blue, e sabia que era real, e o seu tempo estava acabando, mas deixaria esse sonho, viver em Senji, e por isso, deu toda a comida para ele, para o garoto, sobreviver naquela ilha, bravo, bom, segundo Senji, eles ficaram lá, 85 dias, e o capitão salvou sua vida, e agiu como um verdadeiro capitão, já Nami achava que Luffy, tinha que ter impedido o Zoro, de lutar com o Mihal, mas Luffy explicou, que faria qualquer coisa, para salvar o Zoro, menos ficar no caminho, do sonho dele, e para Nami, nem todo mundo, conseguia seguir o seu sonho, já o vice-almirante, conversou com Kobe, sobre Luffy ser o seu neto, e ele fez de tudo, para que seu neto, virasse um marinheiro, mas ele só pensava, em ser pirata, e queria capturá-lo, para arrancar essa ideia, da cabeça dele, mas Kobe explicou, que passou um tempo, com Luffy, e que nada, que o vice-almirante fizesse, mudaria o fato, de Luffy ser um pirata, talvez ele tinha, que mudar o objetivo, e deixar ele viver, sua vida de pirataria, então o vice-almirante, disse, que faria uma reunião, com toda a equipe, para decidir, o que fazer, já no baratier, Arlong, o pirata, homem peixe, e os seus homens, chegaram, cheios de fome, tirando um cara da mesa, pois queria fazer, sua última refeição, com todo mundo para ali, e disse, para o chefe Zep, que era dono do Westbro, e estava atrás, de um pirata, com um chapéu de palha, pois ele tinha, algo que pertencia, a ele, o chefe Zed, disse, que não conhecia, ninguém com chapéu de palha, e traria, qualquer refeição, que ele quisesse, sem custo nenhum, só que Arlong, explicou, que já estava servido, e se ele não trouxesse, o pirata, do chapéu de palha, começaria a devorar, as pessoas por ali, Nami avisou, que Arlong, estava no baratier, atrás de Luffy, justamente por causa, do mapa, da Grand Line, então Luffy, Sanji, e o Sop, já queria defender o lugar, e salvar as pessoas, mas Nami explicou, que ele era o pirata, mais perigoso do Westbro, com a maior recompensa, até então, e o mataria, mas Luffy, estava nem aí para isso, Arlong, estava fazendo terror, com os clientes, dizendo que os homens peixes, eram superiores, a todos os humanos, e Luffy chegou, e Arlong, achou que pela fama, Luffy era maior, e Luffy por sua vez, nunca tinha visto, um cara de peixe, tão feio assim, Arlong, só achou ele, por causa de Bug, o palhaço demente, que Luffy apelidou ele, de Boguinha, e que os piratas peixes, partiram ele em várias partes, só deixando a cabeça, e ele ouviu a conversa de Luffy, desde que se encontraram, pois sua orelha, estava no chapéu de palha de Luffy, esse tempo todo, Arlong disse, que pegaria o mapa, e roubaria todo mundo, daquele lugar, então Luffy já queria lutar, só que Zeph, atirou em Arlong, e o homem peixe, o atacou, então Sanji, já começou a lutar, e mostrando que era habilidoso, só que não foi páreo, para o homem peixe, e Luffy já queria usar, o Gomu Gomu no pistol, só que não surtiu o efeito em Arlong, e sua sequência de socos, nem cócegas fez em Arlong, que segurou seus braços, e disse que usaria ele, como exemplo, o enviando para fora do baratir, e ali o pau fechou, para cima de Luffy, Arlong desceu o cacete nele, que por sua vez, não desistiu, e até deu algumas porradas em Luffy, só que a água do mar, era o ponto fraco, do pirata de borracha, e derrubou ele novamente, e Arlong agora, até queria devorá-lo, mas Nami apareceu, e o impediu, dizendo para o homem peixe, que estava com o mapa, e isso tudo foi revelado, Nami só se juntou a Luffy, para roubar o mapa, da Grand Line, e na verdade, ela era um membro leal, dos piratas Arlong, esse tempo todo, E antes de ir embora, Arlong jogou Luffy no mar, já que ele comeu uma Konomi, o mar o mataria, e sim, quase se afogou, mas Senji o salvou, que assim que o tirou da água, ficou muito triste em saber, que Nami mentiu, para o bando do chapéu de palha, já ouviu seu amirante, e fez o comunicado, que não deixaria o bando do chapéu de palha soltos, pois teriam que ser tratado, como criminosos, e agora em diante, caçariam eles, para ser levados à justiça, no baratir, Senji limpava o restaurante, e começou a discutir, com os chefes F, que estava desperdiçando, a vida dele naquele lugar, e era para ele, ir atrás do All Blue, só que isso só acabou, sendo mais uma discussão, dos dois, Luffy foi falar com Zoro, e ele finalmente acordou, meio dolorido ainda, mas Luffy disse, que Nami foi embora, só que ele foi um bom capitão, segundo Zoro, e fez uma promessa, que ficaria ao lado de Luffy, até achar One Piece, ou morreriam tentando juntos, pois ele era seu capitão, e Zoro o imediato, Usopp apareceu feliz, por Zoro ter acordado, e disse que foi ele, que espantou o bando, de homens de peixe, e que ele era o grande capitão, Usopp, mas ainda não iriam, para a Grand Line, segundo Luffy, e sim resgatar Nami, e mais um integrante, entrou para o bando, do chapéu de palha, Senji, pois precisariam, de um conzinheiro, se despedindo, do chefe Zef, agradecendo o velho, por ter salvado, e cuidado dele, esse tempo todo, e partiram, atrás da Nami, e para saber, onde ela estava, Luffy roubou, a cabeça do palhaço Bug, e ele seria o guia, e levariam eles, até Nami, caracas, então ok, o jeito era, seguir viagem, e apesar do acordo, que Luffy ter feito, com o palhaço, ele era um pé no saco, e Zoro quase, o jogou no mar, e ele só não fez isso, pois precisavam, achar a Nami, Zoro acreditava, que Nami, era mesmo, do bando de piratas, do Arlog, e Senji, talvez outra coisa, e começaram a discutir, mas Luffy, queria mesmo, era ouvir, o motivo da boca dela, ok, então contando um pouco, da vida dela, que quando era garota, vivia feliz, com sua mãe adotiva, Belmeré, e sua irmã, Nojiko, mas atualmente, ela jogava, e trapaceava, contra os homens peixes, na sua ilha, por alguns berris, e Arlog agora, queria vê-la com o mapa, desde quando era criança, na vila, Koko Yashi, ela sonhava em conhecer os mares, só que roubava, livros da livraria, e como era pobre, não tinha dinheiro, só que sua mãe, não gostava dessa atitude, pois roubar, machucava outras pessoas, ela ficou irritada, por ser pobre, e também, por ter que usar, as roupas da Nojiko, e que Belmeré, nem era sua mãe, de verdade, ela levou um tapa, por isso, e correu da casa, só que mais tarde, sua mãe, foi falar com ela, que contou, que quando trabalhava, para a marinha, enfrentou piratas, no reino de Okote, e ela estava totalmente, sem forças, e faminta, e quase morrendo, e iria desistir, mas quando achou as duas, sabia que tinha que viver, para cuidar daquelas garotas, essa era a lembrança, que Nami tinha de sua mãe, mas agora, Arlong queria o mapa, e disse que ela, cumpriu muito bem, a parte do acordo, e era um membro, valioso do bando, e quando os homens peixes, dominassem toda a West Blue, ela teria um lugar, no seu império, mas ainda tinha mais, um trabalho a fazer, pois ela tinha que cobrar, impostos da vila, Koko Yashi, justamente a que ela cresceu, e mesmo ela dizendo, que não era bem vinda por lá, não teve jeito, pois ele precisava, que um humano, fizesse esse serviço, já a marinha, foi até o Baratie, e o vice almirante, queria informações com o chefe, sobre o pirata, do chapéu de palha, e como sempre, ele disse que não sabia, mas para despistá-lo, o chefe iria fazer, alguns bifes, mal passados, para o vice almirante, e ele por sua vez, gostou da ideia, Luffy e os outros, chegaram a uma vila, e parece que Arlong, tinha passado naquele lugar, era justamente, a vila Koko Yashi, que devia impostos, para Arlong, e Nami também, estava lá, para cobrar os impostos, e deu de cara, com seu irmão, Jiko, que não gostou, nada da sua presença, por ali, o líder da vila, era o senhor Genzo, no qual ela conhecia, desde criança, e ele sempre incentivava, Nami, a trabalhar, e não roubar, e desde essa época, Arlong, já atacava a vila, só que dessa vez, ele disse que aquela cidade, era dele, saqueando, atacando, e até virando casas, com sua força, e foram seus homens, que fizeram aquela cicatriz, no senhor Genzo, porra, Porém, para Nami, aquele dinheiro, não era o suficiente, e a vila, ainda estava devendo, e depois, foi falar com Luffy, dizendo que nunca, fez parte, desse bando idiota, do chapéu de palha, e só enganou eles, para pegar o mapa, e nunca mais, queria ver, a cara de nenhum deles, palavras duras, e talvez, era hora de ir embora, mas para Luffy, ainda tinha alguma coisa, e estava errada, com Nami, então, foi falar, com o senhor Genzo, dizendo que eram, caçadores de piratas, e precisavam falar, com a garota, do cabelo de outra cor, e ele explicou, até a casa dela, só que Nojiko, já deu as boas vindas, com uma arma, apontada para Luffy, mas eles queriam, mais informações, sobre Nami, que ela era do bando, deles, e sua amiga, mas Nojiko, disse que ela era, uma ladra mentirosa, e que duvidava muito, que sua irmã, tivesse amigos, mas Sanji, propôs algo interessante, fazer um jantarzinho, para ela, com poucos ingredientes, e seria delicioso, e em troca, ela dava mais informações, sobre sua irmã, e como isso, parecia bom negócio, para encher o bucho, ela aceitou, e em falar em comer, quem estava devorando os bifes, era o vice-almirante, mas mesmo estando delicioso, ele queria informações de Luffy, pois sabia, que Zeph, estava mentindo, porém, ele não disse nada, apenas abriu, uma garrafa de um bom vinho, para continuar, enrolando o vice-almirante, já no Arlong Park, estava rolando, uma baita festa, e os homens peixe, comemorando, que tudo estava indo, como planejado, só que Nami chegou, disse que tinha um problema, com a vila Kokoyashi, e também queria saber, se ele iria cumprir, parte do seu acordo, mas Arlong, não estava afim, de falar sobre negócios, e era para ela pegar, uma bebida, e se divertir, mas nesse momento, membros da marinha, apareceram, era o capitão Nezumi, e seus homens, e foram cobrar, parte do negócio, que tinham com o Arlong, para esconder, informações da marinha, sobre ele, porém aquele dinheiro, estava pouco, e estava cada dia, mais difícil, esconder os rastros dele, então discutiriam, sobre negócios, na sua sala, e na casa de Nojico, ela adorou, a refeição de Sanji, disse que era a melhor coisa, que ela já tinha comido, em toda sua vida, e agradeceu a refeição, mas eles precisavam saber, mais informações, sobre sua irmã, então ela contou, que sua mãe, escondeu elas, no porão da casa, quando Arlong, atacou a vila, e assim que ele chegou, sua arma, não serviu, ele queria um tributo, de 100 mil, por adulto, e Belmette, deu tudo que ela tinha, e até que estava certo, mas Arlong, viu três pratos na mesa, e forçou a ela contar, então ela revelou, que tinha duas filhas, que saíram do porão, para protegê-la, já nesse caso, era mais de 50 mil, por cabeça, então, como ela não tinha grana, diz que pagaria, com sua vida, para ver suas filhas vivas, e assim, ela se despediu dela, e Arlong, sem piedade, matou a mãe das garotas, Jesus Nazaré, eles só ficaram sem entender, porque Nami, estava trabalhando, com o pirata, que matou a mãe dela, Lu ficou pensativo, e tentando entender, o que houve, e conversando com Zoro, disse que ela, era apenas uma criança, quando tudo aconteceu, e sabia de alguma forma, que ela não era má, e também precisava deles, Arlong, por sua vez, estava negociando, e dobraram o preço da proteção, mas depois, que ele entregou o dinheiro, Nemuse disse algo, sobre os homens peixes, serem inteligentes, e isso deixou Arlong irritado, já que havia um preconceito, entre humanos, e homens peixes, e mesmo Jinbi, o poderoso homem, peixe, Shibushikai, trabalhando para o governo, Arlong não representava ele, pois não servia a ninguém, apenas a si mesmo, isso fez o chefe da marinha, até devolver, boa parte da grana, porém, Nami, agora queria fazer, o acordo com Arlong, era algo próximo, a 100 milhões de berris, e parece, que ela tinha, toda essa grana, então, ao amanhecer, ela entregaria, o dinheiro para ele, e ele teria que cumprir, a parte do acordo, que até agora, é um mistério, coube no bar, bebendo, acabou revelando, para a Real Maple, que Garpe, o vice-almirante, era avô de Luffy, do chapéu de palha, e isso foi uma informação interessante, só que o barman, ouvindo sobre o chapéu de palha, disse que um garoto, passou por ali, e venderia essa informação, já que estavam precisando, já Zef, estava tentando enrolar, o vice-almirante, para não passar informações, segundo ele, brigas de família, não levariam a nada, dizendo para ele lembrar, o que houve com Gold Roger, mas os garotos chegaram, e passaram informação para ele, e o destino agora, eram as ilhas Konami, continuaria o seu plano, e caçaria o seu neto, mesmo assim, e na casa de Nojiko, o Zop se preparava, para enfrentar, o pirata Arlong, e o seu bando de homens peixes, só que Senji, teve que tapar a boca do palhaço, para poderem trabalhar em paz, Nami foi até o túmulo de sua mãe, e desenterrou o caixão, só que sua irmã chegou, achando o absurdo, ela fazer aquilo, mas na verdade, aquilo era um baú, que estava cheio de dinheiro, e aí para sua irmã, finalmente ela contou a verdade, quando era criança, ela fez um acordo com Arlong, que queria trabalhar para ele, mostrando que poderia ajudá-lo, pois sabia desenhar muito bem mapas, e na verdade, ela queria que ele vendesse, a vila Kukoyashi, então ela teria que juntar, 100 milhões de berris, e isso era o acordo, então todo esse tempo, ela juntou toda a grana, e agora compraria a vila, e a liberdade das pessoas, escondeu isso de sua irmã, para protegê-la, só que Arlong, não deixaria isso acontecer, enviando Nezumi, e os homens da marinha, para confiscar todo aquele dinheiro, e como Nami não tinha como provar, de onde veio toda aquela grana, eles levariam assim, então toda a grana, que ela demorou anos para juntar, foi roubada novamente, pelo mesmo pirata, e o pior, que ela sabia, o que Arlong iria fazer, em sua reunião, com os homens peixe, disse que hoje, era o dia, que liberariam sua fúria, no mundo, e começariam pela vila Kokoyashi, e assim, deu a ordem, para os seus homens, matarem todos os humanos, da vila, e Nami, na sua fúria, e ódio de Arlong, queria tirar sua tatuagem, na marra, e nessa Luffy, a impediu, e na sua tristeza, ela pediu ajuda, para ele, e assim, o pirata de borracha, deu a ela, o seu bem mais precioso, o chapéu de palha, e disse que ajudaria ela, com toda certeza, vendo o bando de Arlong, invadirem a vila, e agora, começaria uma guerra, na verdade, a tatuagem de Nami, foi feita na marra, e ela era uma escrava, para desenhar os mapas, para ele dominar os mares, então, o bando do chapéu de palha, chegaram a vila, e a cidade, estava toda destruída, e agora, os moradores, sabendo o que houve, e como Nami, defendeu a vila, eles lutariam por ela, então, Luffy disse que não, que a luta era um deles, e o seu bando, iria lutar, só precisavam achar, a fraqueza do homem peixe, que era a prova de balas, mas assim que achasse, ele iria dar um socão nele, a marinha, queria saber, das ações do capitão Nezumi, e o porquê, uma vila foi atacada, e eles não fizeram nada, e Arlog, fazia o que bem, entendia por aqueles lados, bom, ele botou a culpa, dessa vez, no pirata de chapéu de palha, chamado Luffy, e ele tinha acabado, com uma vila inteira, Kobe disse que isso era mentira, pois Luffy nunca faria isso, mas eram palavras, de um capitão, contra de um cadete, mas o vice-almirante, disse para ele parar de arrogância, pois agora, só queria saber, onde estava Luffy, bom, ele chegou, depois do ataque, das bombas de fumaça, de Usopp, ao bando, dos homens peixe, e agora, o plano deles, eram lutar, e Luffy e Nami, achar Arlong, mas antes, tiveram que passar, por todos os homens peixes, porém, Senji, Zoro e Usopp, estavam ali, para lutar, e ajudaram eles, a chegar, a sala de mapas, onde Nami, ficou preso, até os 12 anos, trabalhando, para Arlog, e pegou o mapa, para saírem de lá, só que Arlog, chegou, com sua Kiribashi, uma gigantesca espada, e não deixariam, ele sair, já o Usopp, fugia de um homem peixe, que cuspia o whisky, como se fosse, uma metralhadora, e Zoro e Senji, disputavam, para ver, quem derrubava, mais homens peixes, já Arlog, estava com aquele papo, que iria dominar o mundo, já que tinha, todo o conhecimento, de mapas, feito por Nami, e que em resumo, ele disse, que ela também, o traiu, mas na verdade, ele nunca iria, libertá-la, e queria saber, do futuro rei dos piratas, se ele iria usar, ela também, mas Luffy, quebrou a espada, Kiribashi dele, com suas mãos, e disse, que Nami, era uma pessoa, com sonhos, e não um objeto, e ele, era igual, os outros idiotas, maus, que ele deitou, na porrada, e iria fazer, o mesmo com ele, deixando Nami, escapar, pois a conversa, de Arlog, era com Luffy, o Soap, ainda passava apertado, com o cuspidor de whisky, e Senji e Zoro, derrubavam os homens peixes, apesar do espadachim, não estar 100%, mas o palhaço, disse que ajudariam eles, pois o seu corpo, estava perto, mas o que ele fez, foi apenas enganá-lo, recuperar, e meter o pé de lá, pois segundo ele, tinha coisas para fazer, já o Soap, usou sua velha tática, de fingir-se de morto, e depois, usou suas balas flamejantes, aproveitou que o cara, bebi um risco, e tacou fogo, no homem peixe, pena que não tinha, ninguém lá para ver, pois dessa vez, foi verdade, e eu ia fazer o que? Porém agora, Senji e Zoro, iriam lutar com o Kurobe, que tinha o poder do Karate, já começaram a luta, passando apertado para ele, Luffy mesmo, com seus poderes da fruta do diabo, não era páreo para o homem peixe, pois o seu gomo gomo no pistol, quebrou os dentes, mas rapidamente, aum logo fez crescer de novo, então Luffy achou sua fraqueza, na verdade não podia derrotar, mas sim, destruir tudo que ele construiu, e naquela sala de mapas, começou a destruir os pilares, deixando Arlog muito irritado, Zazenji igual Luffy, começou a gritar os seus ataques, contra a Kurobe, e deu super certo, venceu o homem peixe, com suas bicudas, e na sequência, Usopp chegou, que conseguiu derrotar, apenas um pirata, e por fim, Nami chegou, abraçando seus amigos, deixando Senji de lado, o problema agora, era que o Arron Park, estava desmoronando, e Luffy ainda continuava, lutando com o homem peixe, de maior recompensa, e agora Luffy, usou o Gomu Gomu no Gaten, com vários socos, e depois, o Gomu Gomu no Ono, o super chute, que até destruiu, o Alon Park, e ainda derrubou o pirata, para os últimos andares, da construção, o Alon Park, restou apenas cinzas, e dela, o pirata de borracha, surgiu, dizendo que Nami, era sua companheira, e sua amiga, e também fazia parte, do seu bando, todos lá, ficaram felizes, pelo capitão do chapéu de palha, ser resistente a peça, e agora, era a hora de comemorar, Senji então, fez um banquete, para toda a vila, e ainda chavecando, a irmã de Nami, e na sequência, a velha rivalidade, com o Zoro, já Yusopp, fez o que faz de melhor, contaram suas histórias, inventadas, porém, a festa acabou, pois Garp chegou, e as ordens, eram para prender, todo mundo, pela destruição da vila, só que, Kobe não obedeceu, as ordens, disse ao vice-almirante, que não, e sim, o bando de Arlog, e Helmepo, também discordava, de suas ações, pois bem, os outros marinheiros, não discordavam, e Garp, ficou encarando, seu neto, e daria, sua última chance, para ele desistir, e como Luffy, disse a ele, que sempre foi, um pirata, começaram a lutar, e olha, o vice-almirante, realmente era forte, pois Luffy, não aguentou, muito os ataques, e mesmo, tentando fazer, o gomo, gomo no rocket, no seu avô, ele o derrubou, com facilidade, e segurou Luffy, pelo pescoço, mas nessa, o seu neto, disse para ele, que podia bater, o quanto quisesse, que ele iria sim, para Grand Line, encontrar, o Unpirs, e ser o rei, dos piratas, dando uma risada, que lembrava, Gold Rogers, e nessa, ele soltou Luffy, e também, começou a rir, depois liberou, todo mundo, do chapéu de palha, pois tinham, que ir atrás, dos verdadeiros criminosos, mas o lance, que isso não se passava, de um teste, e apesar de ser, um teste estranho, Luffy passou, só que agora, estava por conta própria, mas segundo ele, não, pois agora, tinha seus companheiros, no dia seguinte, Nami então, se despediu, de sua mãe, e de sua irmã, Jacobi trouxe, um presente, para Luffy, um cartaz de procurado, algo que ele sempre quis, e era a maior recompensa, de West Blue, dando outro adeus, em Luffy, pois agora, seria um difícil, se encontrar novamente, e Luffy mostrou, o cartaz, para os seus amigos, ele valia agora, 30 milhões, mais que qualquer pirata, de West Blue, então teriam que ir, para Grand Line, se não, seriam alvos fáceis, a dona do bar, que ele frequentava, quanto criança, ficou sabendo, e feliz, pelo cartaz, a senhorita Kaia, também, já que no cartaz, estava Yusuf, e o chefe Zef, nada de surpresa, pois sabia, que o garoto, dava trabalho, já o palhaço, se importou bastante, pois era a maior recompensa, ainda maior, do que o dele, e também, da capitã, a ouvida, e o seu avô, até ficou surpreso, com o primeiro, cartaz, de seu neto, e a punição, para os seus cadetes, era ter um treinamento, para se tornarem, fortes, e já que queriam, enfrentar Luffy, e Zoro, esse era o caminho, já o Shishibukai, Hulk, encontrou o bando, de Shanks, e foi levar, o cartaz, para ele, do seu filho, de criação, que finalmente, se tornou um pirata, e isso era o sonho dele, e até iriam comemorar, e olha que, Milhawk, iria beber com eles, já no Gun Mary, agora, teria um pedacinho, da casa, para Nami, recordar, como presente, e o presente, que Luffy, ganhou, foi o símbolo, do chapéu de palha, do pano, do mastro, do navio, que deixou ele, ainda mais agitado, e feliz, e o destino, onde todos, iriam dizer, o que queriam encontrar, e Senji, disse que era, o Albu, Luffy, que era ser, o rei dos piratas, e Zoro, ser o maior, espadachim do mundo, Nami, desenhar o mapa, do mundo, e o Soap, se tornar, o maior guerreiro do mar, terminando assim, a primeira temporada, de One Piece, com o importante, personagem do anime, Smoke, queimando, o cartaz, de procurado de Luffy, e essa foi a série, sensação do ano, da Netflix, e eu espero vocês, no próximo vídeo, esse foi o Solucionando Filme, e até o próximo vídeo, valeu a mais, fui!